Fala galera, antenado no IAE TV, nós somos a Chima Ruth Estamos na área Estamos na área pra mandar um salve pra todo mundo, beijo grande! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um IAE TV E hoje nós estamos aqui mais uma vez na boate Papillon Onde vai ter um show fantástico aí do Chima Ruth, uma banda de prestígio Uma baita banda aí fazendo apresentação aqui pra nós Também a gente vai ter DJ Guilherme, a gente já tá metendo um som Vai ter o Miguelzinho Linho aqui também Fazendo uma coisa espontânea, coisa mais linda do mundo Então gente, fiquem com a gente aí, vamos acompanhar, vamos curtir essa festa na Papillon Além disso, a gente vai mostrar pra vocês também Um pouquinho do que rolou aí da escolha da corte de carnaval, né? Desse 2017 que rolou lá na praia Então fiquem ligados aí, o IAE TV mostrando pra vocês Tudo que acontece no verão de São Lourenço Bom, curiosidade, estamos aqui agora com o Léo O Léo, as pessoas não te conhecem, né Léo? É difícil, é difícil Todo mundo tem celular Todo mundo tem tu, teu pai, tua avó, teu filho, teu irmão, filho Meu querido, fala pra gente aí o que que tu tá achando dessa festa Tão bonita, mais uma festa da Papillon aí E agora com o Ximahutsu, uma banda nacional fazer uma sozera pra nós Cara, tô achando fantástico, o show tá muito bacana, cara Energia muito boa, o pessoal tá lá na pista se divertindo Muito bacana, cara, sério Já tomou uma cervejinha ou não? Duas, né? Não vou dizer que eu vou me passando Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos O suficiente, o suficiente Mas tá dando pra curtir o verão e São Lourenço é isso daí, né? Show de bola Tem que aproveitar, né? Enquanto a gente ainda tá em janeiro E vamos lá Férias É isso aí Isso aí, esse janeiro pode se estender por uns quatro meses, né? Ah, enquanto a gente aguentar Vamos lá Então vamos, Dali Muito obrigado por falar com a gente, viu? Obrigado, tia só Muito obrigado Boa noite Bom, pessoal, estamos aqui agora com mais uma galera, né? Que veio curtir aqui o show do Chimahoot, né? E aí, fala pra gente aí o que vocês estão achando Vocês curtem o Chimahoot, são fãs da banda? Fala um pouquinho Muito bom, a gente gosta bastante Show Desenvolve, tia, desenvolves E aí, Gabriela Tu tá gostando desse verão aqui em São Lourenço? Agora a Chimahoot vindo pra cá Tá curtindo as atrações agora do verão aqui? Aham, tá muito massa Isso aí, eu gosto das pessoas que são diretas As pessoas não enrolam, não inventam histórias, não sei o quê Não, chega e fala direto, não sei o quê Gente, muito obrigado Eu tô vendo que vocês estão querendo falar Se eu deixar, vocês falam a noite inteira Só que eu não tenho muito cartão na máquina Então a gente vai seguir Muito obrigado por falarem com a gente, né? Tá certo? Um grande abraço aí Vamos que vamos, gente Pessoal, aí eu orgulhosamente, né? Tenho o prazer de anunciar a todos vocês Que o que que tá chegando no verãozinho de 2017 Bloco Zirigdum, gente! Isso mesmo, o Zirigdum tá voltando aí Mais um ano pra quebrar tudo Na praia de São Lourenço O maior bloco de carnaval, né? Dessa nossa praia Então vem todo mundo com a gente Logo, logo a gente vai tá com mais informações Sobre o Zirigdum 2017 Então não tira o olho Acompanha todos os nossos programas Pra ficar ligado em tudo, meu querido! Tchê, e tu que tá assistindo o programa aí Tu já deve ter percebido, né? Que estão aparecendo algumas empresas aqui As empresas parceiras nossas Que trabalham junto com a gente Então se tu quer fazer parte também Dessa parceria, dessa família de empresas Que tá apoiando o EITV É só ligar pra gente Nesse número que está aparecendo aqui embaixo Então, gente, dá uma ligadinha pra nós lá Vamos conversar e vamos fechar Vamos fazer umas parcerias bacanas, tá certo? Num oferecimento Boate Papião A sua melhor balada É em São Lourenço do Sul Ah, tá, vem cá, vem cá, vem cá Peraí, peraí Pessoal, estamos aqui com mais duas meninas Que vieram aqui curtir, né? Esse showzinho aí Do Chimarrotes Do Miguel Lima Do DJ Guilherme Só vem por causa do Miguel Mas o que que tu tá achando da noite? Tá te divertindo? Muito bom, maravilhoso, assim, ó Vem todo dia agora Todo dia na Papião De segunda a sexta na Papião Até quando tá fechado tu vem, né? Eu tô aqui na frente, cara Sempre É isso aí, tá dormindo Ela montou uma barraca ali na frente Com o nome dela Que aí quando tem festa Daí ela sai o negócio E tu, minha querida? O que 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 tu tá achando da festa? Ela nem ouviu o que eu falei Nem deu bola Fala pra gente Fala pra câmera Os telespectadores Quem tu tá achando da festa? A tua amiga tá bem Tá tranquila? Tá tranquila O bom na vida é a amizade É quando a gente tem a liberdade De vir pra uma festa Ficar meio feliz E temos a... Que cuidar Isso é importante Agora você me diz Quem cuida de quem? Oi? Quem cuida de quem? É verdade Um vai levando o outro, sabe? Cuida da de mim Exatamente Gente, mas gente Muito obrigado por falar Quer deixar um recadinho Pra as pessoas aí? Muito obrigada Isso aí Então tá Muito obrigado Tchau E é isso aí O que que tá acontecendo aqui, velho? Você parece um anjo Só que não tem a salária Onde é que eu sou casa Se der, vai se vai em casa Você parece um anjo Só que não tem a salária Onde é que eu sou casa Se der, vai se vai em casa E eu sou aí Eu sou seu anjo Onde é que eu sou Você sabe se vai em casa Se der, vai se vai em casa Pessoal, estamos aqui agora com o Cadu, que também veio aí curtir o Chimahoods. Cadu formando da FURG, né? Tá se formando agora, depois de cinco anos. E aí, meu velho, qual é a sensação aí? Tu curte o Chimahoods? Como é que é? Cara, o Chimahoods, além de ter uma boa história aí, é uma banda aí que vem aí para agregar o verão aqui em São Lourenço. E satisfação aqui estar aqui com os amigos aqui. E vamos dali, vamos dali. Pode crer, meu velho. Muito obrigado por falar com a gente, tá? E vamos que vamos! E vamos! E eu manja de lavar a nossa velha E eu, pai, sobe comigo, meu marido E eu manja de lavar a nossa velha Dá licença, mas ele dá licença Não, mas caiu Seja fonte, seja fonte, não pisa no carro Pessoal, estamos aqui mais com uma galera que vieram, né? Prestigiar o Chimahuts em São Lourenço Fãs da banda, né? E aí, fala pra gente, meu querido, o que tu tá achando aí dessa festinha? Tu tá empolgado? Tá ansioso pro Chimahuts tocar daqui a pouquinho? Cara, eu tô muito feliz, meu A gente tá muito feliz porque, tipo, a gente é banda A gente é fã pra caramba dessa banda Tipo, a gente é Chimaneux A gente participa do grupo de fãs há um tempão já Tipo, cara, eu vou cantar uma música mais que os caras lá, ó Vou saber tudo, né? E tu, Maria, como é que tá o nervoso? Uau, minha pressão tá até baixa aqui Eu nem sinto mais minhas pernas Mas eu não vejo a hora de chegar o show E esses são fãs de tu, Camilo? O que que tu tá achando aí da festa? Tu tá empolgado aí pra ver o Chimahuts mais uma vez em São Lourenço? Papião mais uma vez dando show Trazendo mais uma banda nacional Muito, muito, muito boa a festa Assim, ó, de parabéns, Papião Um sempre nossa 10 Isso aí, gente, muito obrigado por falarem com a gente E vamos curtir esse showzinho de Chimahuts agora, né? Que passou da hora Vamos lá, que é Chimahuts em São Lourenço! Vamos lá, que é Chimahuts em São Lourenço Pessoal, estamos aqui agora, né, com a banda Chima Hutz, que fez uma baita apresentação aqui agora pra gente na Papillon. Gente, sem palavras, é uma satisfação enorme estar conversando com vocês, né? E eu queria saber aí, né, já quase 17 anos de estrada, né, como é que vocês conseguem, em toda essa trajetória, ainda manter essa raiz do reggae gaúcho, que a gente tanto ama? É que a raiz comigo não diz, né, não tem como a gente negar as raízes, né, gente, aonde a gente vai, todo mundo sabe que a gente é do Rio Grande do Sul, a gente tem maior orgulho de ter acertado nesse nome, né, que diz as nossas raízes e a gente continua, mas vou te dizer que a gente sempre tá se reciclando, a gente tá com um novo disco agora, chamado A Diferença, e a gente teve três produtores musicais nesse disco, algumas músicas também a gente produziu, se aventurou em produção, e vale a pena curtir, viu, gente? É um disco autoral, e a gente fez totalmente independente, bem bacana, tem a participação do James McQueen, e muita coisa nova, assim, sabe, um papo bem filosófico, vale a pena curtir. Isso aí, gente, e fala pra gente também aí, ó, agora, me diz aí, como é que é pra você estar revisitando São Lourenço, uma cidade que vocês já sabem que ama vocês, né, vocês já tocaram aí, já nos shows da praia aqui, como é que é estar revisitando aí, pessoal? É sempre bom a gente tá revivendo momentos da nossa vida, né, então acho que nesses 17 anos de carreira, teve vários momentos massa aqui em São Lourenço, assim, desde o início, todo o nosso desenvolvimento, vamos dizer assim, em cada turnê, a gente deu uma banda por aqui, então, várias histórias pra relembrar, e vários momentos pra se reviver, e é isso aí, é ser gaúcha, é isso aí, né, a gente tá sempre em contato com a nossa galera, e vivendo momentos bons. Show de bola! E, pessoal, agora quero que deixe um recadinho aí, né, pra essa galera aqui da nossa cidade, da nossa região, do Rio Grande do Sul inteiro, que a gente tem até fã-clube aqui, vocês viram, né, os chimaníacos ali, né, e aí, deixa um recadinho aí pra essa galera que ama tanto vocês. Galera, muito obrigada por anos e anos de vocês ali nos acompanhando, junto, firme e forte, vocês são a Chimahuts, a gente tá aqui pra representar vocês, um beijo grande, cheio de gratidão pra todo mundo aqui de São Lourenço do Sul, da região também, beijo e muita gratidão! Isso aí, gente, foi o Chimahuts aí, diretamente da boate Papião, muito obrigado, gente, certo? De coração! Isso aí! E aí, gente, foi o Chimahuts! E aí, gente, foi o Chimahuts! E aí, gente, foi o Chimahuts! A Cidade Maravilhosa 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 A Cidade Maravilhosa